Misericórdia, Jesus, ó, deu uma tempestade de vento, ó, carregou essas telhas aqui da cumbieira da minha casa, ó. E o telhado da casa do vizinho ali carregou a maioria das telhas, carregou, porque tá vindo desse lado o vento, eu já corri de dentro de casa, ali fora, foi um bocado de telha também, ó. Ó, aqui como ficou as telhas arrebentadas, gente, aqui no banheiro, ó, tá tudo dando pra ver ali os buracos, ó, ó, arrebentou telha aqui, aquelas ali, como tá tudo atravessado pra cair. E lá fora, as de cima, mais as de cima, é muita, muita telha quebrada aqui na minha casa. O sangue de Jesus tem poder, meu Deus, tô aqui tremendo de medo, gente. Ó, aqui em cima, como que tá, aqui atrás, ó, lá os buracos, olha, tá vendo aquela farinha em cima da parede? Tão tudo afastada, tudo voado. Olha o tanto das mangas novas que caiu, ó. Caiu um monte de mangas, não sei como o pé da mangueira não caiu também. Ó, como que tá aqui, o manga verde e o telhado do vizinho foi embora praticamente toda a misericórdia, meu Deus, tô tremendo, gente. Agora, graças a Deus, ele parou mais, mas... Tchau. Tchau.